e aí pessoal eu tô todos os pontos altos aqui da minha viagem os pontos mais as fodas mais emocionantes mais sensíveis vocês estão vendo aqui atrás são as câmeras de cremagem do campo de concentração de taxa que é que perde munic eu não vou gravar lá dentro por uma questão de respeito mesmo porque é é um negócio impressionante e tem as câmeras de gás também ali dá pra ver ali dentro ali dá pra ver os fornos de cremação e eles mantiveram aqui tem uma estrutura aqui bem bem antiga desde 1940 e é muito foda muito foda muito foda muito foda muito foda eu tô caminhando aqui em direção a visão mais panorâmica do campo de concentração pra vocês verem mas foda certamente os momentos mais emocionantes dessa viagem eu tinha me emocionado bastante na casa da amy frank mas igual isso aqui não tem e nós vamos entrar agora nós vamos passar aqui eu quero ver se eu mostro pra vocês uma visão aqui entrando dentro do campo de concentração porque o crematório que tá lá fora e que vocês vão vendo aqui ó a entrada com as cercas igual aquilo que a gente vê em fio né e e esse esse campo de concentração que ele foi considerado o modelo pelo pelos pelos alemães para os outros campos de concentração da xau falei que eu esqueci o nome da xau vou tentar mostrar pra vocês aqui um panorama do lugar é nesse corredor que vocês estão vendo ficavam as barracas aqui foram ocupadas aqui por mais de 88 mil pessoas ao longo de 12 anos então é lá no fundo permanece algumas barracas com o museu muito bacana bacana assim né se ela falar se bacana mas foi uma experiência muito legal e aqui ficavam 32 barracas onde os judeus ficavam judeus e as outras pessoas não são judeus que eram aprisionados aqui e e hoje você tem que um memorial em lembrança de todos que morreram acho que o momento mais forte ele realmente pra mim foi entrar na câmara de gás e saber que morreu milhares de pessoas ali outras cremaram cremadas e a pergunta é porque essas pessoas foram assassinadas pelo regime nazista é interessante que você anda hoje aqui nas ruas na alemanha é existe uma passaram-se vários anos né mas que a segunda guerra acabou mas é eles procuram salvaguardar incrível como eles guardam isso aqui com uma lembrança de vergonha para que isso não se repita novamente no mundo e aí o memorial ali dos judeus tem vários memoriais aqui dentro várias homenagens religiosas e no memorial ali cita um salmo que eu não me recordo qualquer me perdoem mas ele fala não é tem escrito um salmo o senhor alerta todos os povos de que todos os homens são mortais exatamente porque esse é um lugar de morte nesse solo que eu tô pisando aqui agora milhares de pessoas morreram durante os 12 anos que de funcionamento desse campo de concentração aqui próximo munic ea pergunta que interessante é o que 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 leva um ser humano por qualquer que seja razão ou motivo se achar superior aos outros essa grande pergunta que eu me fiz durante todo o tempo que eu caminhei aqui dentro durante o tempo que eu passei aqui que foi um momento de profunda introspecção mas a grande pergunta é qual que é a razão de você se achar melhor que alguém ou de eu me achar melhor que alguém superior porque isso aqui é exatamente a história de alguém que se achou melhor e subjulgou os outros que considerado que eram considerados piores por um critério que ele criou meu próprio hitler quem sabe história e sabe melhor do que eu obviamente mas ele convence toda uma nação a apoiá-lo nesse sentido de que a raça ariana era uma raça superior às demais e que as demais deveriam ser extintas e que haveria uma hegemonia então a Alemanha o nazismo começa a invadir e dominar outros povos e tentar impor esse regime que felizmente ele ele não deu certo felizmente para todo mundo né para os próprios alemães e os outros povos mas a pergunta que me fica exatamente essa e onde eu faço a minha a minha reflexão dentro de mim mesmo quantas vezes eu me achei e me considerei melhor do que as outras pessoas pelo critério que fosse que é uma guarita então queria compartilhar esse momento com vocês não é um divã não é um minuto com Daniel Senna mas eu vou colocar no canal porque se um dia você tiver oportunidade de vir em um lugar como esse certamente vocês vão sentir o que eu senti aqui dentro é incompreensível estou tentando imaginar o tempo todo as pessoas sendo amontoadas dentro desses lugares aqui e aqui chegou a ter 88 mil pessoas presas porque porque elas eram alguma coisa porque elas eram seres humanos diferentes daqueles que os prendiam o que leva a gente a achar a gente pode ser superior aos outros o que me faz acreditar que eu sei a verdade que eu tenho verdade o que me faz acreditar que eu descobri o caminho e os outros não o que me faz acreditar que eu sei e os outros não o que me faz acreditar que eu sou superior a outro ser humano isso é não tem sentido como diz o salmo lá no monumento de homenagem todos somos mortais e isso nos une e depois que nós morrermos o que vamos levar beijo no seu coração e pense nisso e quando puder venha a um lugar como esse porque é infinitamente transformador para a nossa eu fecho com a visão aqui dos pavilhões principais aqui do campo de concentração e passo votos para que como ser humano nós consigamos superar as nossas diferenças as diferenças que nós temos uns dos outros consigamos tolerar com muito respeito consigamos respeitar as diferenças étnicas religiosas que cada um tem o direito como ser humano de escolher o seu caminho então como ser humano esse vídeo é um manifesto pela tolerância para que nunca mais nós vivamos algo como o holocausto um beijo no seu coração